Faz dias que eu quero comer um macarrão na saque, que é dias né, e aí tu não faz por vários problemas né, fogão tá sujo, falta de tempo, tem que preparar um monte de coisa né, mas aqui tô eu, um monte de macarrão, se não comer o cachorro deve me ajudar né, aqui fiz bem, tô fazendo bem assim Batei cogumelo, baby corn, um molho aqui, esperar uns 20 minutos, deve estar pronto, complicado né, eu perdi a vontade até de cozinhar nos últimos tempos, um calorão danado aí, mas por causa do calor, tu fica só trancado dentro do quarto ou na frente do computador, só num lugar que tem ar condicionado, tá complicado, eu fico um pino até do cachorro, não tá fácil meu, não tá fácil